Esta sessão de hoje será a primeira sessão do nono encontro do urbanismo. Para quem nos segue já sabe que este é um ciclo de conferências que fazemos todos os anos, já desde 2013. Abordamos todos os anos, fazemos umas seis sessões à volta de um tema que se escolhe anualmente e que implica diretamente com o desenvolvimento da cidade. Só para vos dar um exemplo, tivemos temas como regenerar, reabilitar e requalificar a cidade, isto em 2013. Depois passámos por um cartaz que visava o planeamento e intervenção para uma cidade mais sustentável. Falámos também em reinventar a cidade e transformar Lisboa em 2015. Em 2016 tentámos perceber o que é que fazia Lisboa uma cidade única. Em 2017 falámos de tudo aquilo que não se vê na cidade, a cidade invisível. Em 2018 falámos dos 20 anos, aproveitámos os 20 anos da Expo 98 e falámos nesse certame. Em 2019 dedicámos-nos às paisagens de Lisboa e obviamente que o ano de 2020 teve de ser dedicado ao Covid e à pandemia que é incontornável. Este ano vamos falar sobre Lisboa e o património. E eu queria, antes de passar a palavra ao arquiteto Paulo Paes, que é quem vai moderar a sessão, queria só fazer aquele habitual aviso só a todos os participantes que esta sessão à partida demorará duas horas. Sugerimos que as pessoas mantenham câmaras e microfones desligados para não haver interferências e depois, no final das três apresentações, até para não se perder o fio condutor, poderão colocar questões via chat ou por aqui. Portanto, toda a gente tem microfone. Avisar também que a sessão está a ser gravada. Passo a palavra ao arquiteto Paulo Paes e a quem agradece a condição deste painel. Está sem som. Muito obrigado, Ana. Pronto, faço aqui uma breve apresentação. Sou arquiteto, diretor do Departamento de Planeamento Urbano da Câmara de Lisboa e é com muito gosto que faço a moderação deste primeiro encontro subordinado ao tema do património. Permitam-me apenas que faça uma breve alusão aqui prévia a uma nossa colaboradora do CIU, que infelizmente deixou-nos ontem e, portanto, ontem foi assim um dia triste para o CIU, que é a Helena Falcão. Era uma pessoa que colaborava também na organização e colaborou na organização deste encontro. E, portanto, queria deixar aqui uma nota e um abraço muito, muito, muito especial para a equipa do CIU. Estes encontros de urbanismo trata-se já da nona edição. Este ano é subordinado ao tema do património, tal como já foi referido. Nós teremos seis sessões. Como é habitual no nosso formato de encontros de urbanismo, a primeira sessão destina-se um pouco, que é subordinada ao tema do património cultural e a construção da identidade. É uma sessão que se destina muito a introduzir o tema e a balizar o que é o tema em concreto. Depois, as sessões seguintes serão a fisionomia da cidade, a terceira sessão a valorização do património edificado e arqueológico, a quarta sessão os valores e materiais na construção da identidade urbana, a quinta os impactos dos riscos naturais no património, e finalmente a sexta a transformação urbana e o género eslócio da cidade, que esperemos que seja uma sessão, como também habitual, de síntese e de projeção daquilo que pode ser o tema do património, enquanto ferramenta para a construção também do futuro. E, portanto, num olhar prospectivo para o futuro da cidade e pegando no património enquanto ativo para o futuro da cidade. É evidente que todas as sessões, começando por esta, sendo uns encontros organizados fundamentalmente pelo planeamento urbano, e o planeamento urbano é uma matéria que está sempre no presente, com os pés no presente, mas a olhar para o futuro, desde a primeira sessão até a última sessão, fundamentalmente queremos sempre tratar do tema com os olhos postos no futuro. E, portanto, é também um grande desafio que nós queremos trazer a estas sessões. Eu, sem mais delongas, começaria por introduzir o nosso primeiro orador, o arquiteto Carlos Bessa, que é licenciado em arquitetura em 1992, tendo frequentado a Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto e a Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa. Vou cometer aqui uma inconfidência, ele foi o meu colega no quinto ano da faculdade, portanto somos velhos conhecidos, e também nos cruzámos na Faculdade de Arquitetura do Porto, pelo menos no primeiro ano, em que eu também lá frequentei. Desde 2013 exerce o cargo de dirigente na Direção-Geral de Património Cultural, sendo atualmente o chefe da Divisão de Sousa Guarda do Património Arquitetónico do Departamento de Bens Culturais. Complementarmente exerceu a atividade em diversas comissões, entre as quais se destacam ter sido membro da Comissão Redatora da Política Nacional de Arquitetura e Paisagem, da Direção-Geral do Território, membro suplente da Comissão de Acompanhamento da Reabilitação Urbana do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana. Atualmente, deste fevereiro de 2016, é membro suplente da Comissão de Acompanhamento da Política Nacional de Arquitetura e Paisagem, promovida pela Direção-Geral do Território, e desde setembro de 2019, que é membro da estrutura formal Fórum Intersetorial, do Programa Nacional para a Política de Ordenamento do Território, também promovido pela Direção-Geral do Território. Foi também formador do Diploma de Especialização em Gestão do Património Imobiliário e na Direção-Geral de Qualificação de Trabalhadores em Funções Públicas, ponto focal do Ministério da Cultura para a Revisão do Programa Nacional para a Política de Ordenamento do Território, e representante da Direção-Geral no projeto Reabilitar como Rega, promovido pelo Instituto de Habitação e Realização Urbana. Enquanto profissional ligado à Administração Pública Central, foi ainda membro de júri de diversos concursos públicos. A sua passagem pela Administração Pública Local teve lugar na Câmara Municipal de Cascais, onde desempenhou o cargo de adjunto da Vereadora da Cultura e Educação entre Fevereiro de 2002 e Maio de 2013. Portanto, passo a palavra ao Sr. Arquiteto Carlos Bessa para iniciar a sua apresentação. Muito obrigado. Ora, muito obrigado. Uma boa tarde a todos, a todos os colegas de painel, naturalmente, e a todos os que estão online, enfim, disponíveis, para nos ouvir aqui neste fim de dia. Dizer que estava previsto a presença do Sr. Diretor-Geral, infelizmente não pode estar, e no fundo, solicitou-me então que representasse a GPC neste fórum, neste encontro, que tem uma temática que não é, digamos, desconhecida GPC, eu diria que é central, é nuclear, é este o nosso dia-a-dia, a defesa do património, e portanto, é com muito gosto, e quero agradecer de facto o convite à Câmara por ter envolvido a GPC neste encontro, e portanto, é sempre bom partilharmos experiências e pontos de vista, e no fundo, todos nós, municípios e direcções gerais, conseguimos contribuir para este objetivo, que no fundo é a reabitação das cidades e a evolução do nosso património. Bom, no fundo, como o Juco tem esta ideia, a DGPC tem aqui uma dupla missão nesta área do património, ou seja, é uma entidade gestora de alguns equipamentos e portanto, de alguns monumentos e monumentos relevantes, como a Torre de Belém, os tempos Jerónimos e os museus nacionais, o Palácio da Ajuda, portanto, há aqui uma função de gestão diária, de quem cuida, de quem divulga, que eram os sub-temas que nos propuseram para esta conversa, para este encontro, mas não é sobre isso que eu vou falar, porque, de facto, não é propriamente, digamos, a minha experiência, mas é importante reconhecer que a DGPC, na sua gestão dos monumentos e dos museus nacionais, faz, digamos, uma divulgação cultural importante e zela por um conjunto de equipamentos, mas é, sobretudo, é aqui uma competência que advém da emissão de pareceres vinculativos que vos queria falar um pouco e, no fundo, não sei que tipo de plateia que estamos a falar e procurando ser aqui um bocadinho pedagógico, aproveitando estes encontros para também falar para todos, é importante reconhecer que, faça a nossa lei de base do património... De acordo com a nossa lei de base do património, no fundo, compete à DGPC desde 2012 a emissão de pareceres vinculativos e, portanto, as câmaras, a Câmara de Lisboa, não pode emitir licenciamentos ou licenças de construção sem esse parecer vinculativo favorável. Portanto, dá-nos aqui uma especial competência, uma especial relevância para que, juntamente com os municípios e com o município de Lisboa, neste caso, consigamos todos ter, digamos, intervenções qualificadoras do património cultural. Por vezes, também se confundem um pouco as várias servidoras... bem ao lado. Eu creio que estão a falar em cima, às vezes... Bom, mas dizia, há existe, de facto, diversas servidoras administrativas que é importante desmitificar e cada uma tem a sua relevância. Nós temos, digamos, três grandes servidores administrativas. Temos os imóveis individualmente classificados, ou seja, aqueles que têm um valor singular, um valor distintivo. Temos depois os imóveis classificados de conjunto. Não é um valor singular que está em causa, é um valor de conjunto, de morfologia e de características de conjunto. E Lisboa tem, de facto, grandes territórios classificados como conjunto de interesse público e depois uma última servidão que tem a ver com as zonas de proteção. E, de facto, para cada uma destas servidões nós temos graus de exigência distintos. Quando se intervém num imóvel individualmente classificado, a intervenção deve ser muito respeitadora, digamos, das características de cada um dos imóveis. Vou agora aqui aprofundar, mas sistemas construtivos, o próprio programa. Quando estamos a falar de uma intervenção num conjunto classificado, é evidente que são os valores de conjunto, as morfologias comuns, as características comuns que devem prominar, mas há, de certa maneira, uma maior flexibilidade numa gestão programática e depois temos as zonas de proteção que não são áreas protegidas, às vezes há esse equívoco, muitas vezes quem nos critica de alguma percepção, digamos, de permitir intervenções um pouco mais impactantes, é importante reconhecer que as zonas de proteção são sobretudo para proteger os imóveis classificados. Agora, todos nós temos consciência que se as áreas envolventes aos imóveis classificados não tiveram uma qualidade arquitetónica urbana, é evidente que a percepção dos imóveis classificados fica prejudicada, mas é bom não confundir zonas de proteção com zonas protegidas. Bom, e é evidente que tudo começa nas políticas de classificação que foram feitas pelo ISPAR, pelo IMPAR e que agora a DGPC continua desde 2012, desde que foi criada. E, portanto, o ato de classificar é o primeiro ato inicial de proteção e de salvaguarda, que são, no fundo, normativos, de grandes leis, portarias, que dão uma especial relevância àquele imóvel que o classifica. E, no fundo, passamos a ter uma servidão que os municípios e os proprietários naturalmente deverão respeitar. E, portanto, é decisivo que se continue, digamos, a classificar, porque atrás de cada classificação, de uma forma geral, está uma intenção de salvaguarda e de proteção. Para terem uma noção da riqueza patrimonial em termos numéricos, em termos estatísticos, da cidade de Lisboa, tenho aqui só alguns números, existem cerca de 270 imóveis classificados individualmente. E, portanto, estes 270 imóveis, para terem também uma noção, cerca de 60 são monumentos nacionais, portanto, é a principal hierarquia da classificação. E, depois, temos cerca de 200 imóveis mas não têm esse grau distintivo de monumentos nacionais. E, depois, dizer que Lisboa orgulha-se dentro desses 60 monumentos nacionais terem dois monumentos, temos dois monumentos património da humanidade, como é o Ministério de Jerónimos e a Torre Belém, que são imóveis, como há pouco falei, afetam-se à DGPC, portanto, é um valor distintivo da própria cidade. Isto significa, a nível nacional, cerca de 5% dos imóveis que estão classificados individualmente, o que é, de facto, uma grande relevância, não é nenhum espanto, mas é importante frisar este número. Depois, também dizer que, para além destes 270 imóveis individualmente classificados, temos quatro grandes conjuntos classificados. A Lisboa-Pombalina, a Baixa-Pombalina, que são coisas diferentes, no fundo, a Baixa, como o próprio nome indica, é a cota mais térrea da cidade, em que tem uma estrutura original bastante distintiva daquilo que é a Lisboa-Pombalina, que, no fundo, é o modelo pombalino um pouco mais tardio e como é que se ajusta, como é que cicatriza as colinas da cidade, como é que faz essa transposição mais geográfica e topográfica. Temos, depois, digamos, o Bairro Alto, que é um conjunto classificado extremamente relevante, e, por último, assim, dos quatro grandes grupos, o Campo Santana, o Campos Matos da Pátria. E, se repararem, cada um destes conjuntos tem valores de coesão muito diferentes. A Baixa-Pombalina é um exercício muito coeso da arquitetura, é toda uma filosofia de construção até terminar no Campo Santana, onde adestimos, naturalmente, a uma diversidade de tempos, de cronologias históricas, que envolvem edifícios notáveis, alguns individualmente classificados nesses conjuntos, mas também temos edifícios correntes, edifícios modernos, que não têm esse valor distintivo. Mas, portanto, é só para sinalizar que estes conjuntos têm valores de relevância patrimonial também pouco distintivos. Bom, e, como há pouco dizia, naturalmente, que cada imóvel classificado ou cada conjunto classificado depois tem a sua zona de proteção e, no fundo, para cada imóvel classificado existe um nível, um área de proteção e, por isso, também não é de espantar que tenhamos aqui em Lisboa cerca de 250 zonas de proteção, sendo que algumas são gerais, ou seja, resultam daquele diploma automático dos 50 metros à volta de cada edifício, mas é, digamos, uma classificação mais antiga, hoje a nossa prática é, no fundo, definir zonas especiais de proteção que não têm em conta essa abstração dos 50 metros, mas, no fundo, é uma aplicação mais realista daquilo que é uma geografia de um determinado tipo de território e a sua relação com o imóvel classificado. Bom, e, portanto, queria só sinalizar que a DGPC continua empenhada numa política progressiva de classificação por forma a termos cada vez mais, digamos, imóveis classificados e protegidos. Uma das sub-temas que também aqui a organização nos colocou que achei alguma pertinência é, no fundo, quem é que define o que é património, o que é que é isto de classificar e de proteger. E é evidente que sobre isso existe uma atualização desse paradigma, é distinto do que se classificava desde a Primeira República, em 1910 e o que se classifica hoje, como é evidente. Existem conceitos perfeitamente estabilizados por todos, eu diria que o património militar, o património religioso, o residencial, os grandes palacetes, as grandes casas, isso são tudo, digamos, temáticas perfeitamente consolidadas ou mesmo os equipamentos esportivos, as escolas ou o património industrial que é já uma versão mais recente de preocupação, onde Lisboa tem o património industrial único, com classificações recentes, como a fábrica da Napolitana, ali em Alcântara, como também algumas lojas históricas em termos de programas de cafés, mais recentemente para terem uma noção também se propôs a classificação da ponte 25 de Abril, a ponte Zobotejo, mais pelo seu exercício de engenharia, portanto, há um leque muito variado de temáticas da classificação que têm vindo a evoluir naturalmente. Hoje em dia até há, digamos, discussões interessantes que se classifica mais pelo valor simbólico dos edifícios e não tanto pelo valor intrínseco do valor teatónico, do valor patrimonial. E dou-vos aqui um caso que foi muito curioso na altura, por iniciativa da Assembleia da República, quis classificar, digamos, o pavilhão do MFA, onde os militares do 25 de Abril estiveram todos reunidos e no fundo criaram a ação que é conhecida por todos. E estamos a falar, permitam-me expressão, de um barracão militar, sem qualquer espécie de valor teatónico ou patrimonial, mas no fundo havia um valor simbólico que fez com que a DGPC o classificasse. E, portanto, há cada vez mais um espectro que se vai aumentando em relação àquilo que deve ser o património protegido, que é interessante acompanhar e que no fundo nos tem colocado aqui reptos muito curiosos em relação a essas matérias. Eu já li teses até, digamos, a chamar a atenção que eu compreendo a quase a propor a inventariação, não era a classificação, porque no fundo isto começa por ser um património inventariado, até depois dar origem à sua classificação. Eu li uma tese muito interessante sobre bairros de gênes ilegal, ou seja, conseguimos encontrar, digamos, até nos conjuntos um pouco desqualificados, com a autoconstrução, encontrar sempre valor da maneira como as comunidades se agruparam e trouxeram às vezes modelos nos seus territórios quando criaram uma série de bairros de gênes ilegal em Lisboa e nas periferias. Portanto, está-se tudo um bocadinho aberto e é importante acompanhar uns valores distintivos daquilo que pode ser no futuro classificado como património. Bom, para terem uma noção da divisão de salvaguarda do património tectónico em Lisboa emite cerca de 1.500 a 2.000 parceiros, onde, quero também fazer aqui a menção do papel relevante da Comissão de Apreciação da Arul de Lisboa, que são dois colegas nossos que estão em permanente na Câmara e, como só eles, se responsabilizam pela emissão de um conjunto muito significativo de parceiros. Portanto, a Câmara de Lisboa tem, no âmbito nacional, uma relevância imensa para a DGPC, cerca de um quarto ou um terço dos parceiros que são emitidos aqui em Lisboa, não só pelo património vastíssimo que tem, mas também, naturalmente, há aqui uma dinâmica de investimento, de reabilitação, onde as grandes cidades não escapam, o Porto, e Guimarães, e Coimbra, etc. Naturalmente, que as cidades médias ou as cidades mais pequenas não têm tanto património, não têm, digamos, uma atração que faça com que os números sejam, digamos, tão significativos. Portanto, Lisboa ocupa na DGPC, na Divisão de Salvaguarda, um papel decisivo e preponderante na, digamos, da Salvaguarda Patrimonial. E, no fundo, eu estou nestas funções há cerca de oito anos, portanto, já vai sendo há algum tempo, e gosto também, de vez em quando, de fazer alguns balanços e partilhar um pouco aqui a experiência. Eu diria que há sinais de algum otimismo, podemos ver aqui algumas melhorias desde 2012 ou 2013, quando a DGPC foi criada, mas também reconheço que há imensos fragilidades e é importante também nestes fóruns as entidades públicas assumirem-nos que é para, no fundo, conseguirem melhorar e também quem está de fora perceber, por vezes, as dificuldades que os institutos públicos, os organismos públicos, no fundo, lidam no seu dia-a-dia, enfim, mas eu diria como qualquer experiência de direito de bem público, da saúde, da habitação, à justiça, todos estes setores lidam com as suas dificuldades, não há exercícios perfeitos no património como não há, de facto, também nestas áreas que acabei de citar. Bom, e com melhoria, o que é que eu restaria como sinal de otimismo? Tenho vindo a verificar que existe uma maior preparação nos gabinetes projetistas, ou seja, como deve imaginar, nós lidamos, sobretudo, com os gabinetes projetistas, também naturalmente com promotores, e desde 2012, 2013, onde havia um grande desconhecimento sobre o valor do património e sobre algumas das nossas orientações, hoje não é bem assim, hoje quando temos o início de uma conversa sobre um programa, sobre uma intervenção, já conseguimos ter um nível muito aceitável de discussão logo à cabeça, coisa que há sete, oito anos era muito difícil, era preciso quase partir do grau zero, e passa por uma coisa muito importante que eu continuo a batalhar, que é, os arquitetos, os gabinetes, têm que, no fundo, começar a perceber que é necessário valorizar as pré-existências, ou seja, se os gabinetes não conseguirem entender que quando têm um edifício para conseguir reabilitar, têm que, a partir de valorizar, perceber o valor que está em mãos, temos sempre, de facto, uma dificuldade, e, nesse sentido, a legislação que a própria o ISPAR criou em 2009, que ainda é muito desconhecido pela maioria dos gabinetes, infelizmente, mas embora seja cada vez menos, que tem a ver com um decreto-lei, que é o 140-2009, em que há um requisito muito importante, e que é uma legislação única em termos de salvaguarda patrimonial, que é isto, é uma ideia simples, mas que faz todo sentido, que é, antes de intervir, tem que se formalizar um relatório, um momento, chamado relatório prévio, que, no fundo, é constituído, por vezes, por uma equipa multidisciplinar, arquitetos, historiadores, técnicos de conservação gestal, arqueólogos, etc., que, no fundo, de acordo, naturalmente, com a dimensão da intervenção, há intervenções mais pesadas, há intervenções que são mais ligeiras de conservação, os relatórios prévios, naturalmente, que se ajustam em função da complexidade e do nível de intervenção dos projetos, dos edifícios, como é evidente, e, portanto, esse documento é estrutural e, em 2012, 13, havia sempre aqui uma dificuldade das pessoas entenderem isso e, muitas vezes, os projetos estavam já mais que feitos e lá se lembravam de criar e de compor, de elaborar um relatório prévio, o que é, de facto, uma espécie de subversão do que o legislador pensou para isso, no fundo, quase que se ajustava aos relatórios prévios àquilo que já se queria e não o oposto. E, pronto, e, no fundo, o relatório prévio tem três ou quatro grandes objetivos. Primeiro, definir o valor patrimonial dos edifícios, depois perceber em que estado é que eles se encontram, portanto, um bom diagnóstico, e, depois, em última linha, perceber em que medida é que as intervenções são benéficas ou trazem impactos negativos e como é que eles podem ser, de alguma forma, minimizados. Portanto, se não houver essa reflexão de princípio, é sempre mais difícil que as intervenções sejam, digamos, requalificadoras logo no início. E nós costumamos aqui muito dizer, e eu também partilho essa opinião, quem nos dera a nós ter 100% de pareceres favoráveis. Era um orgulho, porque, no fundo, a mensagem estava passada, não é? Infelizmente, continuamos a ter aqui uma grande dimensão de pareceres desfavoráveis e alguns pareceres condicionados, porque quando se intervém em património há sempre várias fases, como todos sabem, do programa base ao licenciamento ao projeto de execução e, portanto, é natural que não se consiga aprovar à primeira, que haja uma evolução no próprio detalhe, mas, no fundo, o objetivo final é que todos os intervenientes, naturalmente, gabinetes à cabeça, mas também os requerentes, os promotores, entendam as nossas preocupações, as nossas balizas e se todos nós consigamos falar um pouco da mesma linguagem. Pronto, queria só deixar aqui este otimismo que reconheço que, sobretudo, os gabinetes de autor, é uma expressão minha, em que, no fundo, são mais exigentes ao nível de detalhe, de projeto de execução, que às vezes não encontramos em todos os gabinetes, infelizmente, sabemos muito bem que os gabinetes nem todos cuidam da execução dos seus projetos, às vezes é só um mero licenciamento, o que é sempre lamentável, e nós, em património classificado, individualmente, exigimos sempre os projetos de execução, nem que sejam simplificados, porque recebemos os impactos das estruturas, dos equipamentos, etc., mas esses autores que nós muito gostamos de trabalhar com eles, naturalmente, com todos, mas que são exigentes por natureza, estavam, aqui há uns anos, num paradigma da obra nova e, no fundo, era isso que os preenchia, também com alguma falência desse paradigma da construção de edifícios novos, também acabaram todos por ter um mercado de atuação maior em reabilitação e, portanto, fizeram todos um esforço para conseguir valorizar a pré-existência e ter, digamos, intervenções de qualidade. Uma segunda nota também dá algum otimismo, mas, de passagem, eu também sinto que, às vezes, alguns produtores já nos entendem melhor. Não sei se por estratégia, porque entendem que, de facto, o património é o ativo, distintivo, porque, no fundo, isto é o mercado e o que eles, no fundo, pretendem é valorizar os seus ativos e, portanto, é muito fácil hoje, penso eu, comprovar que uma boa reabilitação é sempre uma obra muito mais apetecível para o mercado exigente do que uma obra destrutiva em que a autenticidade se perca. Portanto, nesse confronto com os promotores, julgo que, nos últimos oito anos, desde a DGPC ser criada, é mais fácil falar com eles e, às vezes, há conversas, de facto, interessantes com os próprios promotores que já conseguem entender esta realidade de uma maneira mais concreta. Bom, fragilidades, é evidente que há imensas, eu enumeria aqui três ou quatro fragilidades de todos, da DGPC, dos municípios e, neste caso, da Câmara Municipal de Lisboa. Um deles é reconhecer como aqui um aumento exponencial da reabilitação dos edifícios e este aumento exponencial gerou dificuldades e gerou dificuldades porque, no fundo, é muito difícil, que é o segundo ponto, a fiscalização do terreno. E isso é algo que teremos todos que melhorar um pouco, é evidente que é preciso recursos humanos, é evidente também reconhecer que o papel fiscalizador pertence aos municípios, a DGPC não tem competências fiscalizadoras, não tem corpo técnico, não tem uma polícia municipal, como tem a ideia fiscalizar, que exige alguma autoridade e uma presença, que é muito difícil, às vezes, da parte da DGPC, que nos negam a entrada, enfim, nos edifícios e, portanto, mesmo com leis reforçadas, ou se chama a polícia e que naquele momento pode não estar disponível, ou temos sempre as nossas estabilizações. E temos que conhecer que os municípios e a Câmara de Lisboa, em particular, com a sua polícia municipal, tem outros meios de atuação que a DGPC não tem. E, portanto, há por vezes, e tenho perfeita noção disso, intervenções que, ao nível do projeto, são aceitáveis e por isso é que são viabilizadas, mas, depois, infelizmente, há uma dinâmica de obra voraz e muito daquilo que foi o nosso esforço de preservação, de salvaguarda, se perde por promotores, enfim, muitas vezes, com mecanismos de agilização muito negativos. E aqui também faço uma crítica grande aos gabinetes projetistas, porque eu acho que um gabinete projetista que tenha honra no seu desempenho, tem que ser uma autoridade numa obra e, portanto, não pode permitir que a obra o ultrapasse nas suas dinâmicas. Infelizmente, vemos por vezes alguma subserviência dos gabinetes, eu percebo, toda a gente tem que ter trabalho ou quem vive, digamos, diariamente no seu gabinete é difícil, é um mercado também extremamente competitivo, eu tenho que reconhecer essa dificuldade de quem está, digamos, no mercado, pelo grau de exigência, pela legislação IPACAS, pelas dificuldades todas, mas é certo que gostaríamos por vezes de ver que os gabinetes seriam, digamos, uns bons fiscalizadores que, agora também não têm essa missão, são coordenadores e não deveriam ser tão permissivos algumas obras que se fazem um bocadinho nas costas das entidades públicas. Pronto, depois há aqui uma terceira dimensão de fragilidade, que também era importante refletir, tem a ver com os apoios, os apoios sejam ao nível do próprio apoio técnico, que é prestado pela DGPC e pelas câmaras e pela Câmara de Lisboa e também o apoio financeiro. Apoio técnico, deixem-me dizer que eu tenho noção que no passado os famosos GATs, os gabinetes de apoio técnico, tiveram missões importantíssimas na pedagogia junto, porque são próximos desses pequenos territórios. E sei que a Câmara teve o gabinete de reabilitação da Baixa Pombalina, do Chiado, penso que era essa designação, que sei que se prolongou durante alguns anos depois da ciência da emergência e que tinha ali um papel decisivo na pedagogia junto com os ciantes e junto de promotores nessa dinâmica. Eu não queria fugir muito do caso de Lisboa, para isso que estamos cá, mas deixem-me fazer aqui um elogio por exemplo à Câmara de Guimarães e não é por acaso que o Centro de História de Guimarães é um exemplo para muitas cidades, porque até há muito pouco tempo manteve o seu gabinete de apoio e no fundo substituía-se por vezes ao pequeno privado e era a própria Câmara que enquadrava as intervenções a pareceres da DGPC e do ISPARA com pequenas obras de reabilitação para que os rebocos fossem os corretos e as tintas silicatos e as coberturas. Portanto, esses gabinetes são decisivos para uma proximidade com os locais e que pudessem ser os próprios fatores pedagógicos no fundo e reparem hoje em dia grande parte das intervenções que são pensadas em Guimarães são quase sempre exemplares há um grau de exigência que faz com que a grande maioria dos projetos sejam perfeitamente aceitáveis logo à primeira análise porque tem digamos um preenchimento de todas estas questões de salvaguarda da compartimentação da distribuição não há alterações de autenticidade dos materiais das caixarias das coberturas e portanto e muito desse esforço advém desse gabinete que hoje em dia sei que não existe bom, também dizer aqui que em relação ao apoio financeiro é também muito escasso porque no fundo em termos nacionais o que é que as pessoas que têm património classificado beneficiam bom, aí uma isenção do IVA em relação a quem faz obras de reabitação que muitas vezes é falseado eu já assisti a obras em que mantém apenas a fachada e às vezes nem isso e beneficiam desse regime é mau acho que não é esse o final que se deve dar em relação a essa tipologia não é na DGPC que cabe essa classificação julgo que é nas licenças de concessão de concessão das câmaras e da câmara de Lisboa mas pronto é verdade que há um pequeno incentivo quem quer reabilitar de ter um nível de fiscalidade de IVA mais favorável que é muito positivo 6% comparado com a taxa de 12 ou de 21 se não estou a erro são de facto valores relevantes e depois dizer que ao nível nacional a única benesse que a autoridade tributária aqui um bocadinho em parceria com a DGPC permite é a isenção de IMI é muito pouco ou seja para terem uma ideia falámos há pouco das classificações e o quanto era importante classificar são raros os proprietários dos edifícios que querem classificar os seus imóveis são raríssimos geralmente as classificações advêm de associações de universidades de poder político dos municípios mas raramente vêm dos próprios proprietários por uma razão porque no fundo é o ONU que o edifício passa a ter na exigência da sua manutenção da sua conservação e saibam muito pouco a isenção apenas do IMI até porque são imóveis muitas vezes enfim não muito avaliados e portanto o que se paga de IMI nem sempre é o valor real portanto ficava aqui um apelo a todos que tentássemos encontrar formas e sei que a Câmara às vezes é inteligente nesses programas eu não sei de cor mas lembro-me do programa que vi aí algumas alguns bupis ou algumas publicidades das próprias obras que era Compra Agora pago depois não sei exatamente qual foi o sucesso digamos desse programa mas sei que o município tem por vezes ferramentas de incentivo a quem é proprietário de imóveis classificados ou de conjunto ou individuais que são relevantes bom depois aqui um quarto e última preocupação um sinal de fragilidade tem a ver um bocadinho com a legislação ou seja deixem partilhar convosco aqui digamos uma angústia que é esta até aqui até muito recentemente até 2018 2019 toda a legislação relativamente a acessibilidades condicionadas às questões térmicas às questões acústicas à questão enfim da própria estrutura dos edifícios tinham logo à cabeça uma excepcionalidade em relação ao património classificado conjunto ou individual e portanto era muito fácil que as autoridades a ANPC as próprias câmaras etc e a Câmara de Lisboa conseguisse perceber que não pode aplicar normativos a um património corrente a um património classificado portanto nem todo o património infelizmente nem todo o património classificado pode ter uma acessibilidade a pessoas condicionadas o Castelo como é que estruturas que no fundo eram para não serem acessíveis conseguem ter uma máxima acessibilidade e assim acontece com escolas embora o esforço possa ser feito mas no fundo a legislação protegia logo a cabeça hoje em dia infelizmente há duas portarias dois decretos de leis que muito nos estão a preocupar uma que tem a ver com a eficiência energética que está na ordem do dia é evidente que nós como país e como Europa e como enfim país no fundo englobado numa estratégia digamos mundial devemos fazer um esforço para enfim reduzir pegada carbónica etc mas eu julgo que numa discussão alargada ninguém entende ou entenderia que a DGPC e as câmaras mas a DGPC à cabeça conscientisse-se que os centros históricos das cidades estivessem agora forrados de painéis fotovoltaicos etc portanto tivemos aqui uma pressão muito grande nos últimos anos porque é uma exigência regulamentar as próprias câmaras e a Câmara de Lisboa assim exige e fazemos aqui sempre um papel de mal da fita dizendo que de facto não é aceitável a introdução de painéis fotovoltaicos de forma discriminada em centros históricos imagina o centro histórico do Porto com a sua topografia na Lisboa bombalina no bairro alto ter digamos uma extensão enorme portanto é algo que temos que pensar porque a legislação infelizmente não foi muito eficaz nessa proteção e outra mais recente que também muito nos preocupa que é a questão antissísmica é evidente que Portugal continental e também as ilhas o Portugal continental tem uma sensibilidade sísmica muito grande foi feito que é um bocadinho aqui à revolia de algumas entidades a questão de uma portaria que saiu em 2019 que no fundo não há quase excepcionalidade nenhuma e aquilo que se aplica para o edifício corrente aplica-se para o património e deixem-me fazer aqui um verbo de desabafo convosco todos os edifícios de uma forma geral pela sua tipologia são feitos de estruturas portantes de alvenaria de pedra como argamassa que é evidente que não resiste bem ao sismo é evidente temos o caso da Lisboa-Pombalina que tem depois um sistema construtivo digamos estrutural que são as suas treliças em madeira o seu sistema que faz o grado de proteção mas isso não existe em todo o património e portanto a solução corrente que os meus engenheiros encontraram é lâminas de botão por dentro ou por fora se possível armadas e portanto é muito difícil como é evidente aceitar qualquer nível de intrusão do património classificado do seu património integrado enfim etc e portanto dizem que é quase uma obrigatória legal uma obrigatoriedade legal que nós estamos a resistir e portanto faço aqui um apelo à Câmara para que seja digamos também solidária neste esforço para que todos nós consigamos entender que não é possível aplicar as mesmas regras a edifícios com valor relevante bom e portanto são estes sinais de preocupação para tentar abreviar depois depois talvez gostava de fazer aqui uma pedagogia também em relação aos planos que o nosso salaguarda que a Câmara é exemplar ao nível do país que é algo que é fundamental para que não haja ações casuísticas mas posso deixar isto para mais tarde mas para rematar sim Lisboa tem um património impejável de grande identidade temos aqui uma cidade antiga velha no bom sentido com diferentes cronologias do islâmico ao moderno até com património digamos arqueológico do calcolítico ao romano que é importante valorizar proteger todos nós numa missão que é de todos não é só da DGPC nem das Câmaras é de todos os intervinientes muito obrigado muito obrigado arquiteto Carlos Bessa eu agora vou introduzir a próxima oradora a professora Maria Calado a professora Maria Calado é licenciada em História pela Universidade Clássica de Lisboa e pós-graduada em Museologia com diploma oficial de Conservador de Museus e Palácios Nacionais é doutorada em Arquitetura na Especialidade de História e Teoria pela Universidade Técnica de Lisboa prosseguiu a carreira académica primeiro na Escola de Belas Artes e depois na Faculdade de Arquitetura de Lisboa onde desenvolveu atividade pedagógica e científica e dirigiu o Departamento e Área Científica de História e Teoria da Arquitetura Urbanismo Design e Artes é autora de obras publicadas sobre temáticas de História da Arte História da Arquitetura e do Urbanismo património cultural e políticas culturais incluindo obras sobre Lisboa é coautora de trabalhos distinguidos entre os quais se destaca o prémio José de Figueiredo 2008 atribuído pela Academia Nacional de Belas Artes e o prémio internacional Inácio de Lécea 2007-2008 conferido pelo Public Art and Urban Design Observatory da Universidade de Barcelona Colaborou em planos de salvaguarda de centros e áreas históricas e em projetos de reabilitação incluindo estudos para o PDM de Lisboa aprovado em 1994 Foi vereadora da Câmara Municipal de Lisboa entre 1998 e 2002 responsável pelos exploros da Cultura e Ação Social pelo Conselho Municipal para a Integração de Pessoas com Deficiência e pelo Conselho Municipal para a Inclusão de Minorias Étnicas Coordenou o Gabinete das Jornadas Europeias do Património do Conselho da Europa entre 2002 e 2004 É desde 2015 Presidente do Centro Nacional de Cultura Faz parte do Conselho Nacional de Educação do Conselho Geral da Comissão Nacional da Unesco e do ICOMOS Portugal Senhora Professora tem a palavra Muito obrigado Está sem som tenho que ligar o som Muitíssimo obrigada Boa tarde a todos é um prazer participar aqui nesta iniciativa cumprimento a equipa da Câmara Municipal de Lisboa doutora Ana Marçal o arquiteto caríssimo arquiteto Paulo Paes e o senhor arquiteto Carlos Bessa que fez aqui uma exposição extraordinária e tão tão global desta temática a professora Ana Testões não sei se está presente e muitos dos presentes que já identifiquei aqui como de facto parceiros em vários processos de investigação e alguns amigos eu sendo historiadora vou naturalmente e com o perfil que aqui foi apresentado eu vou naturalmente fazer uma leitura que é talvez menos menos arrumada e vou fazer essa leitura dividida em três em três partes uma primeira parte é de facto relacionada com as questões do património das identidades o que é cada um destes territórios cada uma destas áreas depois Lisboa especificamente e em relação a Lisboa um terceiro aspecto as visões ou ambições os instrumentos e os processos possíveis Agora não vou aqui teorizar muito sobre a questão património e as identidades as identidades então são sempre plurais a identidade não é uma coisa singular é plural e está sempre em grande mutação e há várias perspetivas de abordagem eu posso dizer-vos que me socorro assim de algumas obras clássicas quando aborda esta questão naturalmente o Orlando Ribeiro sobre Portugal e o Mediterrâneo o Atlântico transpondo depois aquela metodologia para contextos específicos como é o caso de Lisboa Edgar Morin um sociólogo e também um especialista da área biológica que de facto publicou e que refletiu e que tipificou a metodologia do pensamento complexo complexo arrumado mas complexo e depois um pouco o professor José Matoso assim é um historiador que ensaiou aqui processos de identificação do país retente-se a Portugal numa obra já com algumas décadas mas há uma enorme enorme bibliografia e uma investigação predominantemente das ciências sociais sobre esta matéria alguma mais teórica outra com mais abordagens específicas a única vez que me vi envolvida nesta temática com algum rigor de investigação foi exatamente depois do plano primeiro plano estratégico e do primeiro plano diretor municipal de Lisboa que já lá vão já lá vão décadas foi realizado um estudo e da iniciativa do ISPTES sobre identidades de Lisboa com dimensão teórica de análise teórica dimensão de inquérito em áreas diversificadas e foi de facto uma grande uma grande surpresa porque todos nós achávamos as pessoas identificam-se na Torre de Belém quem mora na colina do Castelo identifica-se com o Castelo com a Sé com as igrejas na prática os sociólogos vieram mostrar que não era nada assim as pessoas identificam-se com os lugares que lhe preenchem as suas necessidades as suas emoções mas isso não é necessariamente mal porque também descobrimos quem se identifica com a Torre de Belém com a Praça do Comércio com o Mosteiro dos Jerónimos são aqueles que nos visitam ou que residem temporariamente ou que vieram de novo são as comunidades de pretensa deste património foi muito foi revelador e eu acho que se devia intensificar esse tipo de estudos as universidades têm essa obrigação e têm esses instrumentos e podem nos dar dados mais concretos para o centro histórico há muito há conhecimento mas por exemplo para áreas que não tenham a mesma densidade cronológica por exemplo como Alvalado ou como Lumiar ou como Olivais que já têm um valor histórico mas não têm uma densidade cronológica tão grande sabe-se menos portanto poderia ser um desafio para a Câmara ou o Ministério da Cultura ou outras entidades desenvolver a maior conhecimento promoverem o maior conhecimento e a disseminação desse conhecimento mas com base em tudo isso e em algum acompanhamento que tenho vindo a fazer regularmente da Câmara nomeadamente em algumas comissões municipais mais recentemente eu lembrava que aquilo a que chamamos património cultural está baseado num conceito que se tem vindo a ampliar cada vez mais é material é imaterial as tipologias são várias o edifício o conjunto o espaço público a paisagem urbana histórica que é um conceito já tem pouco não muitos anos mas já é um conceito relativamente sedimentado e que convém socorrermos dele há de facto essa diversidade e essa amplitude em relação ao património e o património material à medida que tudo isto se vai ampliando vai ganhando cada vez mais mais peso mais importância porque é de memória que falamos tudo isto é exatamente para valorizar memórias projetar memórias para para que de facto a comunidade não fique desligada da sua identidade mas à medida que se vai alargando o conceito para a dimensão imaterial e o senhor arquiteto Carlos Bessa falou aí tocou esse tópico à medida que se alarga vai sendo mais importante o material porque não se consegue conservar o património imaterial sem o património material sem o espaço a que ele se remete e que as comunidades de pertença porque sobretudo não há património sem comunidades de pertença quer sejam os residentes quer sejam os visitantes de qualquer tipo portanto é de facto uma uma relação que tem que ser cada vez mais pensada que tem que que tem que ser reforçada no próprio significado que atribuímos ao património nos valores porque o senhor arquiteto falou classifica-se se temos já alguma tranquilidade na objetividade da classificação temos temos valores intrínsecos temos objetivos que dizem respeito ao ao material não é que são valores que dependem da sua da sua arquitetura da sua história de elementos materiais que nós conseguimos ler naquele elemento mas cada vez há mais valores projetados e são esses valores projetados que contribuem para o reforço das identidades são esses valores projetados são projetados por grupos por cidadãos que neles se revém e alguns desses patrimónios podem ser partilhados por grupos muito diferentes e é preciso ter atenção também a isso com valores distintos nós sabemos que é para valorizar o património que nós que nós nele fazemos as intervenções que o estudamos que o que o procuramos que o protegemos é de proteção é de é de valorização é de reabilitação em termos práticos que que as que as medidas que as medidas dizem respeito dizem respeito e é de reutilização não esquecer que o património é para ser reutilizado o património advém de momentos cronológicos ou do passado remotos mas o património é património do tempo presente nós somos cidadãos do tempo presente e portanto temos obrigações para com a herança é de herança e de memória que falamos mas temos a obrigação de reutilizar esse património nem sempre na dimensão estrita funcional mas de outros modos temos de facto a obrigação de o reutilizar e de o reutilizar bem adequadamente adequadamente aquilo que é a sua são as suas características daí que algumas questões surgem muitas vezes como essa da acessibilidade ou como os aspectos das normas agora de climatologia não é apenas no espaço público eu por exemplo estou nestes últimos tempos estou muito sediada aqui no Centro Nacional de Cultura e a trabalhar com uma organização europeia que é a Europa Nostra e temos percorrer um pouco o país também nesse sentido mas aqui mesmo num caso concreto num edifício que nós não está destinado que nós usamos que é da Câmara que a Câmara tem mantido bem que nós também temos e não é possível ter acessibilidade a todos os espaços desse edifício que é aliás o edifício onde fazemos a maior parte das atividades abertas não com sócios apenas mas com todos os tipos de público portanto é de facto difícil com as tecnologias que existem da acessibilidade é complicado não em tudo pode ser acessível e ou se investiga mais e se encontra mais soluções ou temos que assumir algumas destas condicionantes portanto são são de facto questões que se põem a quem trabalha nesta matéria nomeadamente os senhores arquitetos e as equipas que têm que classificar têm que gerir e têm que no dia a dia acompanhar tudo isto sempre com essa convicção de que o património é de facto muito diversificado que as identidades são plurais e que isto é um processo dinâmico que não está estático não sabemos nunca tudo sobre ele nem acontece sempre do mesmo modo passando agora a Lisboa lançando aqui algumas pistas sobre Lisboa que é uma cidade fascinante e todos concordamos Lisboa é de facto uma cidade que cresceu em tempo longo portanto temos essa felicidade de uma cidade que cresceu em tempo longo embora grande parte do território de Lisboa seja um território integrado a partir do século XIX a Lisboa cresce do rio para o interior cresce em extensão muitas vezes e a partir só a partir de 1895 com pequenas alterações pontualíssimas no princípio do século XX é do princípio do século sim no princípio do século XX é que fica estabilizado este território do conceito de Lisboa com as várias freguesias que foi tendo e que agora tem portanto com esta arrumação mas em que todas as freguesias são urbanas é um território totalmente urbano e é um território que grande parte da sua extensão da sua área é integrada no século XX mas é uma cidade que se faz em tempo longo desde a antiquíssima pré-história eventual ocupação da colina do castelo mas sobretudo a romanização com muita segurança sabemos que se faz em tempo longo e que cresce em extensão mas também cresce em sobreposição Lisboa cresce ao longo dos tempos em sobreposição e é interessante porque isso consegue ler-se na morfologia da cidade na forma na forma urbana e felizmente esse respeito pelas pré-existências esteve sempre mais presente do que aquilo que nós imaginamos Lisboa cresceu em sobreposição porque teve terremotos porque teve processos de intervenção urbana alguns mais respeitadores outros menos mas não há dúvida que mesmo se nos situarmos na reconstrução depois do terremoto de 1755 Lisboa vai valorizar dois grandes espaços significativos o terreiro do passo e o recio aquelas duas praças saem como praças deixam de ser largos saem como praças saem valorizados ou mesmo quando no Chiado no âmbito desse mesmo plano de Pombalino se faz o alinhamento da rua Garrete e a substituição da rua das portas de Santa Catarina e o arco do Chiado nós ainda hoje conseguimos facilmente ler com alguma informação o que estava antes como se sobrepôs o que veio a seguir e isso acontece em várias zonas da cidade e Lisboa cresce por processos programados e por processos empíricos e tudo isso coexiste no mesmo território e às vezes em relações de proximidade muito grande sobre Lisboa é por tudo isso dizemos sempre nós temos um património rico pela sua diversidade e pela sua qualidade tem um património multiprocessado tem uma dimensão urbana que é muito marcante tem uma autenticidade diz-se às vezes embora esta questão da autenticidade seja uma questão um pouco problemática o que é que é a autenticidade no património é uma questão da modernidade do século XX o que é autêntico porque sabemos como a modernidade do século XX e as intervenções em património sobretudo nos anos 40 destruíram um património reduzindo a uma única identidade portanto há que ter e continuar a ter muito cuidado porque a autenticidade não é nenhum valor extraordinário é claro que há muitos edifícios que são autênticos na sua génese e na sua manutenção ao longo do tempo outros foram sendo tendo processos de intervenção mais qualificados menos qualificados mas por resto todos os outros valores para Lisboa são de facto valores extraordinários nós sentimos que Lisboa assim empiricamente tem uma identidade pela forma urbana pela cor pela luz pela pela matriz do edificado em algumas zonas mesmo não só nas zonas históricas centrais mas se formos para Olivais ou Alvalade há ali algumas das características embora de outras épocas e com uma certa uniformidade há uma uma identidade de Lisboa e há outro aspecto importante que Lisboa tem é e foi sempre e é continuar a ser cosmopolita e bairrista Lisboa consegue às vezes no mesmo espaço ter essas duas vertentes essas duas qualidades é cosmopolita aberta em termos de vivência mas em termos também daquilo que é a sua base de desenho da cidade e de construção da cidade e de arquitetura e artes na cidade mas ao mesmo tempo consegue ser bairrista e é esse equilíbrio que é preciso de facto manter quando se fazem grandes processos de intervenção intervenção urbana e era sobre determinar agora não vamos lançar muito mais para terminar que visões que ambições que instrumentos que processos é que existem e como é que os podemos encaminhar tentando não repetir as certíssimas que o senhor arquiteto Carlos Bessa aqui nos disse eu acho que há instrumentos substancialmente há instrumentos podem falhar num aspecto ou outro mas há instrumentos a nível internacional há normativas há pensamento há recomendações a nível nacional sim há lei de base há todo e a nível local a Câmara tem vindo a trabalhar a nível municipal e tem de facto instrumentos que lhe permitem atuar adequadamente na cidade e por com diversos de diversos modos e a diversas e a diversas escalas acho que o a gestão política e técnica também penso que está a gestão política tem que ser responsável e consciente e a gestão técnica penso que Câmara de Lisboa é dos municípios embora falte sempre alguém que é preciso sempre mais alguém para preencher os quadros mas tem um conjunto de técnicos extraordinários qualificados portanto nesse aspecto eu acho que está garantido o que é que é preciso que me parece que são linhas que temos que avançar mais pensar na cidade para além do centro histórico e pensar no ordenamento cultural do território porque por exemplo quando vemos a carta do património desde a primeira carta essa de a primeira de 94 que era um inventário em que era praticamente edifícios de valor histórico lá se conseguiu meter o conceito dos núcleos urbanos de interesse histórico e das azinhagas que era sempre ali a luta do Gonçalo e os núcleos também nos núcleos urbanos de interesse histórico com uma equipa notável que estava na câmara mas é preciso alargar alargar com valorizando património desses contextos provavelmente património urbano e introduzindo novo património porque essa estratégia que é cada vez mais corrente a nível mundial que é a fabricação do património como instrumento de identificação património contemporâneo fazer apostas estratégicas de discriminação pela positiva inclusiva portanto este ordenamento cultural do território é importante se não foge aqui uma base de identidade de projeção de identidades que eu me parece que depois pode levar a questões perigosas que nós não gostaríamos depois acho que é importante também promover cada vez mais o conhecimento o conhecimento da cidade e eu acho também que a câmara municipal tem vindo a fazer mas produzir conhecimento individualmente em parceria e disponibilizar esse conhecimento eu acho que por exemplo em relação à Lisboa Romana que o senhor arquiteto falou a câmara o departamento de património cultural tem feito um trabalho notável no estudo e na publicação etc também acho que os próprios arquivos da câmara e estou a falar embora a nossa frente como cidadão seja o arquivo mas estão lá contributos de vários recursos arquivísticos também tem vindo a disponibilizar muito material digitalizado não só catalogado mas cada vez mais digitalizado que esse é importante que numa primeira fase permite ali ao investigador e ao utilizador ter uma primeira base de conhecimento mas por exemplo hoje estava a ver atualmente já teram há pouco tempo muitos documentos novos dos estudos para o plano diretor do Degroer do plano dito Eduardo Pacheco desde os estudos aquelas peças desenhadas notável aquele mapa de avaliação de sós todo muito promenorizado mas falta lá o texto que se chama correntemente a memória descritiva do plano assinado pelo Degroer e ele existe ele existe está seguramente no gabinete de estudos Solisiponenses quando ele foi encontrado nos serviços de urbanismo ali na Alexandre Plano e que é um documento notável com o sabor da época foi enviado para lá portanto é interessante que se pudesse também digitalizar depois os processos de participação a Lausakim muito penso com os proprietários e com os gabinetes de projetistas do projeto urbano do projeto arquitetónico penso que isso será seguramente fácil mas os processos de participação de desenvolvimento Lisboa tem em alguns locais comunidades de pertença muito recentes que atribuem significações ao património que a rodeia podem ser aquelas que nós conhecemos ou podem ser outras o que é que é importante também é ensinar a ler a cidade eu acho que não só nunca investimos muito na leitura do território ensinar a ler o território os vários processos nos diversos sobretudo no ensino básico obrigatório mas é preciso ensinar a ler a cidade no caso de Lisboa é necessidade que falamos porque ler a cidade e conhecê-la portanto não apenas lê-la para lê-la é preciso conhecer ter instrumentos de referência porque só isso permite aquilo que é um direito fundamental dos cidadãos é a fruição do património e a fruição da cidade para que o cidadão e é este um dos tópicos do grande movimento europeu da Comissão Europeia e da Europa Nostra com quem tenho estado a trabalhar é o direito à fruição já não é o direito à cidade do cur como se falava aqui no final do século XX é o direito à fruição porque é através da fruição que se chega à dimensão última depois de estudar de ler e fruir porque para concluir a cidade é a melhor narradora da sua própria história isto parece uma coisa uma máxima que parece um pouco forçada mas é verdade a cidade é a melhor narradora da sua própria história mais do que mais do que os livros mais do que os poemas e a poesia é notável lembro-me quando lê a primeira vez o poema do Vasco Graça Moura sob o elevador de Santa Justa que é um poema muito pequeno e diz e diz só a meio diz é a nossa rua vertical não diríamos melhor na história da arquitetura e do urbanismo isto foi a rua vertical para ligar a baixa à parte alta da cidade mas é a cidade se olharmos bem e se soubermos reconhecer os sinais temos que chegar a esta e acreditar que a cidade é a melhor narradora da sua própria história para isso há um trabalho não só técnico que eu penso que está muito bem orientado e está a avançar mas há outras diferentes que eu acho que têm que ser também acauteladas para garantir o direito à fruição do património da cidade para já é tudo depois se houver alguma reflexão muito obrigada pela vossa atenção Muito obrigado Sr. Professor André Calado Infelizmente por aqui por um problema tecnológico não vamos poder contar hoje com a presença da professora Ana Testões problema aqui um tecnológico de ligação à professora Ana Testões fica a promessa de que a professora Ana Testões ainda assim não fica dispensada de dar a sua colaboração no âmbito destes encontros de urbanismo e portanto numa próxima sessão contaremos com o contributo da professora Ana Testões infelizmente não será hoje também este modelo online provavelmente com o abrandamento das condições sanitárias poderá vir a ser ultrapassado e portanto podemos que futuras sessões não digo já a próxima mas futuras sessões possam ocorrer presencialmente no Siúl tal como era hábito nos anos anteriores e portanto essa dificuldade tecnológica também desaparece e a proximidade e estarmos todos juntos também tem tem cria pelo menos um entusiasmo diferente porque estes encontros também são fundamentalmente um ponto de encontro e permite-nos depois ao café continuar a discutir e encontrar pessoas que já não vemos há muito tempo e portanto tem também essa virtude o digital de facto perde-se esse contacto humano bom eu entramos aqui no período de debate eu normalmente a audiência é sempre um bocadinho envergonhada logo ao início e então uma das dificuldades do papel do moderador é ser ele a fazer as primeiras questões mas eu vou ver aqui no chat se nós já temos aqui algumas questões que depois poderemos já pessoas que já puseram aqui questões há aqui pelo menos um 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 participante que já colocou uma questão mas eu iria introduzir aqui algumas questões tenho aqui um pequeno powerpoint só com as questões porque isto é feito ser arquiteto tenho a maneira que vou falar preciso aqui de um desenho por trás e e faria aqui uma greve se isto me deixar fazer eu acho que estou aqui com uma dificuldade qualquer me partilha portanto já estou a perguntar uma coisa que já não estou a conseguir que já não estou a conseguir ah parece que sim exatamente muito bem muito bem nós somos de facto herdeiros da um pensamento durante o século XX se desenvolveu um pensamento modernista que pensou muito a questão ainda do património como edifício isolado esta imagem do plano de voz para Paris do local rebusier em que de facto o edifício histórico era era mantido mas havia uma ideia de renovação das cidades uma ideia de desligar de desligar com a gramática tradicional de se fazer a cidade que é através da rua e da praça e portanto uma cidade que se estabelecia através dos sistemas dos sistemas de transporte dos sistemas de mobilidade dos sistemas de espaço verde e uma cidade que segregava as suas funções ao contrário da cidade tradicional realmente a partir de 1953 nós temos um conjunto de arquitetos que no âmbito do nono congresso internacional de arquitetos modernos vem impor em causa a cidade funcionalista entre a relação da forma física e contra a cidade funcionalista no fundo preconizam a relação entre a forma física e a sociologia que é aquilo que é o objeto da intervenção dos dois oradores de hoje e em particular da professora Maria Calado agora no final da sua intervenção e a partir de 1964 através da carta de Veneza o monumento deixa de ser visto isoladamente e que cria no nosso ordenamento jurídico estes instrumentos que o arquiteto Carlos Bessa falou não apenas da classificação do imóvel mas juntar ao imóvel a zona especial de proteção ou a zona geral de proteção em primeiro lugar e depois a zona especial de proteção que é perceber o imóvel no contexto e no trecho urbano onde ele está de facto inserido aquilo que poderia aqui adiantar falando um pouco do esforço dentro desta lógica de compreensão e de gestão do território que a Câmara Municipal de Lisboa tem vindo a empreender através dos planos de salvaguarda e de realização urbana o exemplo do plano de salvaguarda da Baixa que é de 2010 que é o primeiro plano de salvaguarda feito no âmbito da atual legislação de salvaguarda do património pois é muito muito detalhado até ao nível dos ao nível do regulamento e dos alçados em que o que é que se pode alterar o que é que se pode repor e portanto em que o edifício de facto não é visto isoladamente é o edifício faz parte de um conjunto e aqui temos um conjunto com uma gênese muito regular e que perdeu essa regularidade e que se pretende agora no fundo vir a disciplinar dentro dessa irregularidade criando outra vez uma lógica de regularidade ao que sim temos o plano pormenor de reabilitação urbana da Madragoa onde temos um tecido extraordinariamente heterogêneo ao nível do edificado mas é onde se pretendeu exatamente fazer essa salvaguarda também do conjunto urbano daquele conjunto urbano também regulando através dos alçados do regulamento todas as intervenções eu vou deixar aqui de partilhar para isto servir um bocadinho só de informação relativamente àquilo que eu também queria perguntar que é se por um lado parece que há uma relativa um relativo consenso da preservação da imagem da cidade e portanto até há uma relativa boa aceitação da ideia de se fazer estes planos de pormenor de reabilitação urbana de salvaguarda dentro desta ideia de preservação da identidade da cidade enquanto enquanto acontecimento urbano a intervenção depois sobre o edificado mantém-se ainda bastante tensa na relação entre os projetistas os promotores e a própria administração que tem no fundo a incumbência de fazer o licenciamento das obras ou a autorização ou dar os seus parceiros no âmbito do parceiro patrimonial isto porque há aqui um confronto que eu penso que ainda está um pouco e até na opinião pública que está ainda um pouco mal resolvido que é a forma de abordagem sobre o objeto arquitetônico e eu penso que aquele debate que havia no século 19 entre o Husky e o Vila e o Duque ainda se mantém um pouco até aos dias de hoje entre a preservação da ruína versus a capacidade de intervenção e aqui a preservação da ruína em Lisboa temos as ruínas do Carmo que se mantêm desde aquele dia fatídico como a ruína e a memória da ruína e aquilo que é as perspetivas de intervenção do governo central em França após o incêndio da Notre-Dame que faz um concurso internacional de arquitetura e que não quer propositadamente repor a Notre-Dame tal como ela era no pré-incêndio e introduzir-lhe modernidade tal como o Vila e o Duque tinha aliás introduzido modernidade e que e com enfim com um dos aspectos mais icónicos da própria catedral que não fazia parte da sua concepção original e lembro por exemplo também a posição do Leonardo Benevo que dizia que a visão a grande diferença entre a visão do historiador de arte e do arquiteto é que o historiador de arte olhava para a obra como obra acabada enquanto o arquiteto olhava para a obra realizada como um teste ou como uma fase daquilo que foi o seu projeto mas como material para continuar a transformar para o futuro e portanto eu creio que existe ainda esta tensão quando olhamos para o objeto e obviamente esta tensão depois não é assim tão pacífica ou tão aparentemente pacífica quando olhamos depois para o trecho urbano onde parece que apesar de tudo há um relativo consenso queria deixar-vos esta primeira pergunta ou esta primeira reflexão aos dois se calhar podiam responder pela mesma ordem de intervenção depois passávamos entretanto talvez isto enfim também retire alguma retração dos nossos dos nossos espectadores para colocarem depois outras questões havendo já uma que estão colocada aqui no chat da conversa muito bem se a professora Maria Calado me permite não combinámos os dois falar de facto sobre esta importância do planeamento mas era uma das coisas que queria deixar aqui em nota final e que há pouco enfim por uma questão de tempo não tive a sua oportunidade mas ainda na primeira questão é evidente que nós aqui temos consciência que a reutilização dos edifícios com programas distintos é sempre ter sempre tensões e dificuldades portanto é difícil existir projetos exemplares em que no fundo como falava a professora Maria Calado a autenticidade seja preservada em todos os seus contextos é evidente que esta questão da autenticidade é algo que tem que ser maturada e avaliada porque reconhecemos que existe uma intervenção significativa em todos os imóveis muitas vezes enfim destrutiva ou pelo menos que subtraiu muito do valor por várias campanhas de obras com continuidade de intenções mas ainda vai existir sobretudo no património mais recente alguma autenticidade material dos pavimentos do património integrado às orgarias às pinturas morais às carpintarias algo que de facto à cabeça e sendo enfim edifícios distintivos os gabinetes projetistas e os promotores têm que saber adaptar temos aquelas máximas aqui sempre por baixo da língua que é os programas devem-se adaptar ao contexto não é o contexto adaptar-se aos programas enfim mas no fundo reflete esta filosofia em que devemos ter consciente do seguinte os edifícios só habitados e utilizados é que têm oportunidade a DGPC não tem uma visão sagrada do património algo intocável algo enfim já passamos um pouco essa fase portanto reconhecemos que o património tem que ter segundas e terceiras oportunidades e só assim é que se vai mantendo e que vai perpetuando e é esse no fundo o nosso papel enquanto geração é deixar para a seguinte melhor do que encontramos e é um pouco isso e portanto se tivermos todos estes estes princípios e esta boa boa consciência julgo que tudo é gerível é evidente que há programas muito intrusivos a hotelaria é muito intrusiva pelas suas obrigações legais de cumprimento acústico de infraestruturas mas é sempre possível por exemplo as infraestruturas devem ficar colocadas no desvão da cobertura em que não tenham esses impactos as caixarias contém a autenticidade material geralmente de madeira devem ser mantidas com 20 simples e deve-se introduzir uma caixaria dupla digamos no interior há uma série de truques de certa maneira ou de experiências prefiro chamar de experiências que nós podemos partilhar com as equipas projetistas para que o todo de facto se mantenha sempre numa tentativa que é esta que as soluções sejam de certa maneira justapostas que é isso que defende as cartas internacionais o professor Maria Calado falou disso é importante a legislação que a própria comunidade europeia e as cartas internacionais produziram e que são sempre focos de orientadores não é só o Estado de parte que fazem a sua missão estas cartas são decisivas e trazem sempre abordagens muito interessantes as últimas até mais do que valorizar o património per si é o sentido da comunidade e da pertença e da utilização que é um conceito importante interessante ou seja por vezes as intervenções podem ser um pouco mais impactantes desde que de facto a comunidade também a conseguir utilizá-las reutilizá-las mas portanto só para terminar é perfeitamente possível hoje em dia conseguir respeitar o que são os valores primeiros do último edifício ou do conjunto em qualquer gestão funcional é evidente que se alguém quiser pôr uma indústria num convento à partida não corre bem ou uma unidade hospitalar extremamente pesada num edifício que tem um património integrado extremamente valioso portanto há coisas que são um pouco mais incompatíveis mas de forma geral a nossa experiência é com algum bom senso e com alguma capacidade essas coisas se contornam nessa ideia de haver afetações o mais reversíveis possível com soluções justapostas e que não sejam de facto destrutivas desse património e portanto é um pouco esse o nosso guião e os tais relatórios prévios que falei há pouco são decisivos porque nos dão precisamente uma hierarquia de valor para que possamos defender uma primazia de uns outros serem mais adaptados etc mas agora pegando a palavra digamos do arquiteto Paulo Paes Paulo Paes pode até algo assim há aqui algo que é muito pouco conhecido e que a DGPC tem até junto de ordem dos arquitetos numa altura em que há pouco trabalho ter aqui uma missão de planeamento que de facto as câmaras não têm e que a Câmara de Lisboa tem sido de facto um exemplo não digo exemplar nesse ilogio rasgado mas tem sido um exemplo tem sido capaz de planear e é das poucas câmaras que consegue investir nessa ação que é o seguinte há um decreto-lei também não vou aqui sem maçador que é o 309-2009 que nos dá uma responsabilidade à DGPC para classificar sim senhor como há pouco falámos definir as zonas especiais de proteção mas com algumas restrições ou seja a DGPC devia ser capaz e tal e tal conseguiu fazer definir para uma zona especial de proteção um conjunto genérico de restrições o que é que se pode ampliar o que é que são edifícios púrios quais são as principais valências do local como é que se deve sentir a morfologia daquele conjunto etc e depois o que diz o próprio decreto-lei em 309 é que os municípios deveriam pagar nessas zonas especiais de proteção que são da autoria embora deveriam ser acertadas com os municípios fazer planos pormenor de salvaguarda ora isso não está a acontecer e qual é a grande vantagem? é que as câmaras têm capacidade de planeamento e têm outros recursos que a DGPC de facto não tem consigam estipular regras normativos regulamentos como acontece como o Paulo Paes mostrou no plano da Madragou que acompanhámos de forma muito intensa com a Câmara na Baixa Combalina já há mais tempo também é um regulamento muito curioso mais recentemente com o plano pormenor das generales verdes embora muito à medida das necessidades da DGPC tínhamos que o reconhecer na ampliação do Museu Nacional da Arte Antiga mas é decisivo todos nós compreendemos isso quanto mais planeamento quanto mais regulamento é bom para os projetistas porque sabem com as linhas que se podem cruzer é bom para os projetistas para os produtores porque sabem das limitações à partida desses conjuntos e estou convencido que teríamos seguramente uma melhor qualidade urbana nas cidades e na cidade de Lisboa portanto deixava aqui um pouco este repto porque há pouca experiência é evidente que as municípios têm dificuldades mas imaginem o potencial de mercado para os gabinetes de arquitetura para a hora dos arquitetos que isto geraria se as câmaras tivessem capacidade financeira para também contratarem fora devidamente coordenadas porque não pode ir a todas não é isto seria importante para que jovens arquitetos ou arquitetos com experiência conseguissem ajudar os municípios a direção geral a definir normativos para áreas cada vez mais alargadas portanto sim o planeamento é decisivo e é esse o caminho que o próprio Canteley que já tem 12 anos o defendia mas que infelizmente poucas câmaras o estão a conseguir agarrar e posso vos dizer tirando a câmara que tem estes dois ou três exemplos há mais quatro ou cinco planos para o nosso salvaguarda o destói do agarvo enfim há o de Guimarães mas que não para o nosso salvaguarda mas para lá agora digamos caminha e agora as calas da rainha também está a fazer um esforço nesse sentido mas são poucas por fato os municípios não conhecem este mecanismo e qual é que é a grande atração para os municípios é que se os regulamentos forem bem feitos esta parte é importante a DGPC liberta áreas territoriais que é o que acontece na Baixa Pombalina que pouca gente sabe a DGPC só emite para ser na Baixa Pombalina em 5% dos imóveis são os que estão nas praças a Praça do Recio a Praça do Comércio a Praça da Feira de Foz Pouco que ali são aquele edifício da Suíça e depois naturalmente os imóveis individualmente classificados foi o que fizemos também com o Plano da Madragoa o Plano da Madragoa a Câmara neste momento é entidade gestora também de 95% dos imóveis portanto é importante para nós porque por vezes temos uma dificuldade na gestão de um outro processo é importante para as Câmara porque através destes mecanismos passam a ter digamos a gestão individualizada autórmula de grandes áreas da cidade o que é extremamente importante e decisivo Muito obrigado professora Maria Calado tenho que ligar o som Agora é a imagem Já está Está tudo Está a ouvir Ótimo Muito obrigada Eu vou começar pela questão da autenticidade e depois vou acabar na Catedral de Notre Dame e não só É que de facto o que nós hoje entendemos por autenticidade não é o mesmo que o do nosso modo as primeiras décadas do século XX nos definiam é que hoje autêntico é aquilo que faz parte da memória do edifício e a memória constrói-se em tempo longo também e portanto aqui cabe sobretudo aos arquitetos aos responsáveis pelo projeto depois conseguir preservar essa memória com a melhor qualidade e com a melhor metodologia possível portanto isto acho que não é autêntico aquilo que para o Estado Novo era o românico era o gótico e que desprezava o barroco e o senhor arquiteto da Direção-Geral do Património bem sabe como foram intervenções na sede de Lisboa na sede de Coimbra no Mosteiro de Alcobaça e tantos outros locais mas a autenticidade hoje é aquilo que faz parte coerentemente e faz parte da memória do edifício tem que ter um estudo de base mas cabe aqui uma responsabilidade enorme à metodologia projetual depois este consenso sobre sobre a intervenção que é tensa diz ainda diz aqui o nosso arquiteto o nosso caro arquiteto Paulo Paes eu acho que é tensa é verdade e que há há ainda essa tensão entre historiadores e entre arquitetos eu conheço bem o território dos historiadores embora não se aplique a todos e há historiadores notavam a história tem vindo sobretudo a história da arte a história da arquitetura tem vindo a especializar-se portanto é aquela não há não há uma visão global e depois uma visão especializada hoje é muito fácil alguém dizer qual é a tua especialidade ah isso é muito eclético isso é uma visão e na cidade não pode haver uma especialização é a cidade na sua transversalidade embora cada historiador possa conhecer melhor num determinado momento mas é a visão em tempo longo e é a visão num território também mais alargado isto tem que ser corrigido e há alguns exemplos extraordinários em relação a Lisboa eu acho que houve uma ausência que que se nota que era alguém que fazia investigação aplicada e que trabalhava com a Câmara mas que os promotores também da parte da história um holicipógrafo notável que era o doutor Sarmente Matos eu penso que é importante seguir a metodologia dele ele penso que criou alguma escola e é e é muito é é uma linha de trabalho que é urgente depois é muito curioso e citou a Catedral de Paris esta dupla dupla visão entre Ruskin e Violel Duque no século XIX não é? a visão de Ruskin de preservar a ruína que a ruína nos lembrava esse passado que tinha desaparecido e que já não era possível repor com a Revolução Industrial essa visão muito culturalista e Violel Duque conseguia fazer uma catedral mais gótica do que ela nunca tinha sido uma cidade ou as muralhas de Carcaçona mais autênticas do que nunca foram de certa maneira essas posições permanecem ainda hoje mesmo depois de meados do século XX os exemplos que citou nomeadamente a Carta de Veneza que dá ali uma série de indicações e Portugal foi signatário da aprovação da Carta de Veneza com o representante oficial do Ministério das Obras Públicas na altura portanto há aqui um desanuviar e uma visão que podia ser mais partilhada mas de momento penso que as posições se voltam a extremar e é muito curioso que Paris venha a corrigir um pouco eu acho que a visão romântica de Violeu Duque da ruína extrema tinha um significado até mesmo um significado cultural e identitário no século XIX que não não se aplica no século XIX construiam-se ruínas quando não existiam construiam-se não é? como o caso das ruínas fingidas do Jardim Público de Évora mas esta visão que eu acho que volta a dar uma certa modernidade no bom sentido da Violeu Duque é muito interessante porque volta a fazer o apelo para essa visão contemporânea esse assumir o passado e assumir não quer dizer que seja a qualquer preço é com base em estudos em reflexões coerências há dúvidas há sempre nunca há certezas absolutas mas que as decisões sejam fundamentadas eu isto tenho alguma curiosidade agora com o Notre Dame que acho que é um processo que começa a criar a escola e que é importante o caso de Lisboa acho que Lisboa está bem está bem entregue e sente-se neste momento em Lisboa de facto uma dinâmica entre as entidades que têm responsabilidade e uma colaboração e que eu acho que é muito importante quanto a tensões eventuais que vão existir sempre vão existir sempre tensões é preciso trabalhar para que elas sejam verdadeiramente ultrapassadas e portanto eu acho que os dois organismos que trabalham também em conjunto a Direção-Geral do Património e a Câmara de Lisboa estão de parabéns e essa metodologia tranquiliza-nos muito e a Câmara tem feito estudos e pode continuar por aí porque de facto tem sido exemplar na qualidade do trabalho que tem produzido na reflexão que faz e acho que é um caminho a observar e a valorizar e a destacar e eu como mais mais velha do que todos vós tenho a obrigação de o fazer e faço com muito gosto muito obrigado pelas suas simpáticas palavras na parte que toca à Câmara Municipal de Lisboa temos aqui o José Costa que pergunta o que é reutilizar é viver na época da sua construção em que a vida durava 40 anos e que tínhamos 1,65m ou é viver na época atual com vivência até os 90 anos e com uma altura média de 1,85m com as melhorias técnicas atuais e salvaguardando a identidade numa zona específica permite conservar com custos aceitáveis eu creio que esta questão que é aqui colocada remete-nos para este problema da preservação do património versus aquilo que são hoje os grandes desafios que se colocam às cidades e que são os desafios da integração nos vivermos mais anos e da integração e da coesão social aqui a coesão social aos diversos e a integração aos diversos níveis etários as pessoas que têm dificuldades de locomoção e aqui a professora Maria Calab teve responsabilidades em tempos também nestes setores e o problema dos desafios climáticos não é? com o aquecimento global o aumento do efeito da ilha de calor urbano na cidade versus também um problema aqui também de coesão social que as pessoas não terem dinheiro para arrefecer ou para aquecer as suas casas e o versus um outro problema que é um caso particular de Lisboa que é a resiliência sísmica e portanto e que curiosamente são os três pilares da estratégia de reabilitação urbana da cidade de Lisboa que é um acessibilidade aos edifícios dois resistência sísmica e três a questão do conforto térmico dos edifícios e portanto isto agora ao qual se acrescenta este desafio das cidades neutrais em carbono portanto que vai colocar o problema da micro da micro geração de energia etc eu enfim tenho aqui uma visão sempre otimista isto para estar no planeamento é preciso ser otimista um pessimista planeamento está aqui pouco tempo porque não 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 casa bem com pelo menos com a função creio que há creio que estes desafios devem ser encarados e devem ser encarados socialmente com as universidades com os com a com a com a partilha dos diversos saberes e também com a própria indústria e portanto temos que convocar os vários saberes da universidade da administração da indústria e para no fundo responder a estes desafios no âmbito da reabilitação urbana das cidades sem perder essa autenticidade portanto eu não vejo necessariamente o problema do desafio energético como uma ameaça à autenticidade dos centros históricos até porque nós em Portugal temos falado muito em painéis solares mas falamos muito pouco daquilo que por exemplo é feito no norte da Europa que é a geotermia se nós pensarmos que por baixo de terra nós temos uma temperatura constante à volta de 18 graus o que significa que nós no inverno podemos ir buscar os 18 graus o diferencial térmico entre os 10 graus temperatura exterior e os 18 e portanto estamos a ganhar 8 graus logo à partida no aquecimento e no arrefecimento no inverno no verão desculpem no arrefecimento no verão nós temos disponível 18 graus para arrefecer as casas e portanto isto são tecnologias muito pouco intrusivas sob o ponto de vista da imagem urbana em que se consegue de facto e depois Lisboa ainda por cima tem uma situação muito particular porque está numa situação de falhas onde é das poucas capitais europeias que tem aqui uma situação também geotérmica muito particular porque tem teve termos até os anos 60 e portanto tem águas hidrotermais que permitem fazer aquecimento e que permitem fazer microgeração de energia portanto isto é tudo uma questão depois é evidente de custos de tecnologia de uma tecnologia que seja acessível mas que nos permitem logo perspectivar de uma forma otimista é evidente que temos os desafios da acessibilidade e portanto a acessibilidade eventualmente pode ser mais intrusiva e temos depois obviamente os desafios da 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 manutenção relativamente ao próprio conforto térmico a alteração de materiais etc ou não ou usando materiais tradicionais e depois enfim combiná-los de forma a que nós tínhamos de facto o mesmo desempenho energético com materiais novos e eu creio que o que pode estar cada vez mais na ordem do dia é nós usarmos os nossos centros históricos como laboratórios vivos e tentar convocar esse espírito laboratorial e tentar convocar esses saberes para para precisamente desenvolver as soluções tecnológicas desenvolver as soluções construtivas que permitam de facto responder a estes desafios sobre o ponto de vista da resistência sísmica também penso que há há aqui já uma vasta investigação no próprio Instituto Superior Técnico que permite fazer uma que nos permite aferir a capacidade de resistência sísmica dos edifícios não construídos em Petal é preciso ver que nós tivemos o terreno lá de 1795 e a cidade não caiu toda portanto houve edifícios que resistiram a construção no século XVIII depois já foi pensada como construção anti-sísmica portanto e portanto hoje há saber que nos permite enfim fazer um reforço sísmico sem necessidade de grande intrusão há muitos anos tive uma conversa sobre este tema com o professor Appleton com o engenheiro Appleton que dizia bom estar a meter estruturas em betão em determinados edifícios para fazer o reforço sísmico estará errado mas nós podemos substituir facilmente o betão pela viga de aço que não é tão intrusiva obviamente é uma tecnologia material de construção e uma tecnologia que é posterior à construção do edifício mas que do ponto de vista da imagem e da manutenção das características do edifício não é tão intrusivo como colocar lá a viga em betão mas portanto que constituem de facto desafios e oportunidades para virmos a desenvolver essas novas tecnologias e essa convocação de saberes não desistindo e aqui o foco principal era não desistindo da capacidade de nós continuarmos a habitar estes espaços portanto a dada altura esta grande excessiva preocupação da manutenção da autenticidade expulsou de facto expulsões moradores destas áreas centrais para a periferia e hoje sabemos que o pior inimigo do património é de facto o vazio é o vazio de funções isso no final ficamos com a ruína não é? pronto eu estou aqui se calhar a alongar demasiado com a pergunta portanto pego na pergunta do nosso do nosso espectador neste caso é espectador do nosso participante e estava aqui a tentar complementá-la com outras questões e agora se calhar começámos pela professora Maria Calado e depois com o arquiteto Carlos Bessa e se alguém mais quisesse acrescentar mais alguma questão há aqui uma outra participação mas que creio que não é uma questão é apenas uma reflexão e portanto passava então a palavra à professora Maria Calado muito obrigada eu acho que fez aí uma síntese magnífica acho que é preciso garantir de facto que as cidades continuam a ser habitadas Lisboa é uma cidade muito diversificada em termos das tipologias de habitação e também hoje é preciso termos a noção que há vários estilos e modos de habitar o grande problema é de facto a especulação em termos dos cursos imobiliários é essa linha que nós não controlamos e que de facto acaba por tornar difícil a conjugação da qualidade de vida das opções individuais e da coesão social mas eu apostaria muito nessa estímula a soluções técnicas a trabalho com a investigação investigação teórica e sobretudo investigação aplicada e laboratorial neste domínio e essa ideia de fazer dos centros históricos laboratórios vivos acho que é importante os centros históricos hoje são muito vastos áreas históricas há problemas de espaços de habitar pequenos e há problemas talvez de espaços de habitar grandes para opções e para capacidades de aquisição estou a lembrar-me por exemplo a Praça do Areiro alguns dos edifícios ali do final da Almirante Trans que são edifícios muito grandes Paris fez essa aposta já há vários anos de dividir os edifícios de os intervir estamos a falar de edifícios correntes de habitação que têm uma identidade em termos do espaço do espaço público mas talvez tenham menos condicionantes em termos de organização do espaço interior penso que há e muito em que trabalhar é um momento extraordinário quando as dificuldades surgem elas terão que ter algumas respostas e é isso que temos que fazer há vulnerabilidade sim a vida humana é vulnerável as cidades são vulneráveis mas a memória persiste e as cidades temos a obrigação e a nossa cidade é de cidade que estamos a falar temos a obrigação no conceito tradicional da cultura clássica latina e mediterrânica de património de o herdarmos e de os transmitirmos valorizados ou pelo nosso conhecimento pelo uso que eles fizemos ou pela sua manutenção e sobretudo pela sua manutenção para gerações futuras mas garantimos a nós a capacidade de vivermos bem o momento temporal da nossa vida e de coerentemente valorizarmos o património e o usarmos para bem comum é tudo muito obrigado Carlos pronto também só para arrematar e para não me alongar como falei é evidente que da parte da GPC há sempre aqui uma grande abertura a que de facto os edifícios tenham uma vivência perfeitamente aceitável e digamos digna nas suas condições de habitabilidade e de conforto isso é evidente agora há sempre fronteiras não é isso não há volta a dar ou seja dependendo do valor patrimonial de cada um dos edifícios e falei um bocadinho da minha intervenção inicial que havia ali três hierarquias assim as soluções podem ser mais intrusivas ou menos intrusivas também é verdade que temos que fazer aqui uma certa pedagogia vou-vos dar um exemplo a DGPC também faz a gestão do mosteiro de Alcobaça havia uma parte que não estava a ser utilizada há muito tempo que é o claustro do rachador e a DGPC com uma apreciação favorável política da tutela da cultura fez um concurso de concepção e construção para essa aula ser um hotel que foi ganho por um grupo empresarial pouco é relevante com o projeto Souto Moura conseguimos naturalmente naquilo que era um edifício nosso a nossa própria gestão dar alguns exemplos por exemplo caiu esse mito do vidro lúculo ou seja é perfeitamente possível ter condições de conforto num mosteiro porque as pessoas que o visitam não precisam se calhar de dormir com 23 ou 24 graus de forma que houvesse de facto ali um reconhecimento por aquela expressão plástica da caixaria que é uma coisa que já os hoteleiros raramente concedem e portanto desenhou-se de facto uma caixaria com 20 simples em que o PNAS e aquela quadrícula é uma quadrícula elegante que faça ressaltar os valores do edifício o sistema climatização não se apostou num climatização fortíssimo claro que há VRVs não quero caçar demasiado mas ou seja fez-se uma gestão moderada daquilo que é um aquecimento num clima que é bastante temperado como é o nosso vejam as loucuras que se cometeram nas escolas novas e aí uma culpa de toda a gente com o normativo europeu de eficiência de ventilação dos espaços com tiragens completamente alucinantes fez com que o país com recursos limitados não pudesse aguentar aquela tecnologia e hoje em dia muitas escolas em tempos de convite tinham simplesmente abrigos internados e não os podiam há aqui vários mitos com sacrifício patrimonial isso eu queria dizer hoje estamos a falar de uma zona de proteção para não haver a melhor notação que o cliente pretenda agora há sempre limites à acessibilidade hoje em dia a técnica de facto ativou muito nós temos enormes desafios um deputado na Assembleia da República que tinha a sua limitação tinha que ter autonomia para o público resolveu-se isso com uma plataforma muitíssimo bem desenhada nos espaços de igreja aqui na ajuda na Basílica da Estrela conseguimos encontrar soluções bastante criativas mas de maneira que não tivessem impactos brutais que não colocassem em causa algumas dos elementos fundamentais é sempre possível em todos os domínios sem dogmas com abertura encontrar as melhores soluções agora todos compreendem que a modernidade a DGPC não é conservadora a DGPC é uma entidade pública ligada à cultura e portanto hoje classifica edifícios modernos contemporâneos o mais recente é o Pabrilão de Portugal do CISA de 98 como imagino lá é sempre preciso a alguma distância de gerações para se fazer digamos uma boa apreciação do valor das coisas portanto está aí na calha a classificação do património de algumas obras do CISA de Soutubor enfim a DGPC é uma entidade pública que pugna pela qualidade arquitetónica pela afirmação dos seus arquitetos dos seus gabinetes etc agora tudo tem limites porque lá está eu às vezes uso um elemento muito básico muito prosaico mas às vezes é um bocado eficaz é como ter às vezes um carro automóvel clássico que é elegante nas suas proporções e nas suas peças e depois dizer-se o seguinte bom, este volante não funciona vamos por aqui um volante moderno os retrovisores também não funcionam são pequeninos demais vamos por aqui digamos uns espelhos maiores e o espelho retrovisor e as rodas e o motor não cabe de repente o que temos não é a reabilitação de um automóvel com a sua coerência de design é aquilo que a gente chama de tuning e que é uma disciplina que todos nós com certeza que não nos agrada e isso acontece muito com a arquitetura eu costumo usar muito este exemplo do tuning da arquitetura que é para as pessoas por vezes perceberem que a contemporaneidade é bem-vinda temos excelentes exercícios contemporâneos da arquitetura mas que não seja à custa da supressão do que existe do que tem valor e sim é mais fácil às vezes introduzir a contemporaneidade nos edifícios individualmente classificados porque é singular vejam só alguns casos muito simpáticos de boa gravitação o boro do Soutubora que foi uma revolução no conceito da preservação da ruína no sentido é que não quis dotar o edifício com todas as suas realidades que já não existiam muito bem outros ou para o possível também tem alguns exemplos o nocheado que já é um exercício com alguns anos mas foi na altura progressora da manutenção de uma imagem coerente agora por vezes nos conjuntos classificados é importante deixar esta mensagem que a homofologista tem que se repetir não podemos variar nas coberturas numa baixa pombalina não podemos variar no centro histórico de Guimarães portanto sim a modernidade é muito bem-vinda é a única forma de distinguir as várias épocas as várias cronologias mas deixe que não seja feita à custa de facto do sacrifício de partes que são relevantes nos edifícios é apenas isso e é esse o nosso papel sempre muito disponível para discutir todas as soluções muito obrigado nós vamos ter que fechar estamos quase nas oito da noite há aqui mais uma participação mas eu creio que já foi respondida também que é a questão dos usos e portanto e da questão da utilização e da necessidade da utilização dos espaços do ponto de vista do seu desaparecimento há uma reflexão que não fizemos mas que eu posso deixar e enfim depois se algum dos oradores quiser fazer algum comentário breve que é mesmo a questão dos usos muitas vezes o problema não é a possibilidade de reutilizar de dar-lhe uma nova função é que função é que vamos dar eu vou-vos dar um exemplo que há muitos anos em Belém naquela frente histórica de Belém perto dos pastéis de Belém alguém montou um stand-out móveis num daqueles edifícios nem foi muito intrusivo a obra em questão a questão é que a escala daqueles edifícios não casava bem com vermos uma porta não é e lá dentro um automóvel a escala do automóvel desfazia completamente a leitura do próprio edifício e não estamos a falar de uma operação urbanística de uma obra foi só colocar lá um automóvel dentro por esse motivo o próprio plano de diretor municipal de Lisboa no seu artigo 30 refere muito a questão dos usos portanto a questão dos usos não desvirtuarem o sentido do próprio bem cultural e portanto e muitas vezes nós temos que perceber que determinado edifício foi concebido originariamente para a habitação mas ele das duas uma ou vamos desvirtuar completamente o sentido o sentido patrimonial do imóvel para manter essa função habitacional com as exigências aos dias de hoje ou vamos ter que repensar o uso daquele edifício e dotar-lhe de outro uso que não o habitacional que até era o uso original para nós mantermos aquele conjunto de edifícios ainda há muito pouco tempo fizemos uma reflexão sobre uma pequena vila operária em Lisboa e que de facto as condições precárias daquela pequena vila não são compatíveis com as exigências habitacionais atuais e portanto provavelmente se queremos manter aquele património arquitetónico terá que ser para outros tipos de uso que case bem com aquela utilização o que até é absolutamente paradigmático não é? Portanto temos qualquer coisa que teve uma gênese habitacional e agora estamos a dizer que para manter os aspectos fundamentais da arquitetura do imóvel vamos ter que abdicar futuramente o uso habitacional é até controverso alguém pode aqui até violentamente dizer que estou a dizer um disparate e com toda a propriedade mas é um pouco esta reflexão a questão do uso às vezes só a introdução de qualquer coisa que nem é arquitetónico nem é propriamente uma alteração do edifício altera profundamente o contexto e a leitura do mesmo imóvel que é o tal exemplo em Belém dos automóveis agora creio que é uma cafeteria pronto atualmente isto era há 30 anos atrás mas é assim um exemplo muito prático para toda a gente perceber eu agradeço muito aos dois convidados que são ainda por cima tenho o privilégio um ter sido meu colega de curso e a e a e a professora Maria Calada apesar de não ter sido minha professora enfim era professora contemporânea no tempo em que eu frequentei o curso de arquitetura a faculdade de arquitetura ainda no convento e é uma pessoa que eu aprecio bastante e portanto tenho de confessar é um privilégio obviamente estar com ela nesta sessão fica a promessa que a professora Ana Testões não fica dispensada a dar o seu contributo provavelmente irá dar o seu contributo na terceira sessão que ocorrerá no dia 16 de dezembro deste ano portanto é mais um motivo para se manterem fiéis a este ciclo de encontros de urbanismo e portanto a professora Ana Testões volta a ter novo encontro marcado para dia 16 de dezembro antes disso vamos ter um outro encontro que é dia já agora para não falhares que será dia 18 de novembro cujo tema será a fisionomia da cidade e portanto conto conto com todos nesse nesse sessão saiu-me enfim saiu-me na sorte de ser orador portanto e portanto também não se vão livrar de mim tão cedo nestes encontros portanto no próximo estarei cá a repetir a minha presença mas já noutra qualidade muitíssimo obrigado a todos muitíssimo obrigado aos dois oradores do dia e a todos os que estiveram aqui a assistir e contamos ver-vos em breve a bordo portanto numa próxima sessão dos encontros de urbanismo muito obrigado e boa noite a todos obrigado também e até breve obrigado obrigado tchau 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 Obrigado.